Olá turminha do primeiro período, estamos aqui para mais uma aula de música. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre músicas antigas, músicas que nós podemos aprender com a nossa família, ou com a mamãe, com o papai, com o vovô, com a vovó, com os titios. E essas músicas antigas que nós também cantávamos quando éramos crianças, muitas dessas músicas foram feitas para a gente brincar. Isso mesmo, são as cantigas de roda para a gente brincar e se divertir cantando as músicas. Além das músicas que foram feitas para a gente brincar, existem também as músicas que foram feitas para ajudar as crianças a dormir, para que o momento antes do soninho seja um momento gostoso, um momento agradável. E hoje eu quero apresentar para vocês duas músicas, Uma cantiga de roda que foi feita para que a gente brinque e uma outra canção de minar, ou acalanto. Se você já conhece, você pode cantar junto comigo. Se não conhece, vai aprender e pedir ajuda para a sua família. Tudo bem turminha? A primeira música, uma cantiga de roda, é assim. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me deixe era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso, amiguinho, entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá embora Gostou? Muito divertida e animada esta canção, não é mesmo? E a outra é uma canção de minar que você tão provavelmente conhece. Ela é assim. Brilha, brilha a estrelinha Brilha, brilha lá no céu Faz e conta que é só minha Só pra te irei cantar Brilha, brilha a estrelinha Quero ver você brilhar Essa você conhece? Bom, são duas músicas E eu queria te fazer uma proposta Que tal a gente cantar novamente essas músicas Só que dessa vez Usando algum objeto que nós temos em casa Para acompanhar essas músicas Olha o que eu peguei Eu peguei aqui duas formilhas para empadinha Você pode pegar colheres Pode pegar potinhos da mamãe na cozinha O que você tiver em casa Quem sabe um brinquedo E você pode usar para cantar novamente comigo assim Vamos repetir a primeira música? Ciranda, ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia Volta, volta e meia Vamos dar O anel que tu me deixe Era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas Era pouco e se acabou Por isso, amiguinho Entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Diga adeus e vá embora Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha lá no céu Faz e conta que é só minha Só pra te ir em cantar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar E olha só, turminha Além de usar um objeto Vocês podem repetir essas canções Usando partes do corpo Quem sabe batendo palma Quem sabe batendo os pés Quem sabe descobrindo os sons Que nós podemos fazer com o nosso corpo Bom, fica aí a minha dica Espero que vocês se divirtam Com essas canções E descobrindo outras mais Tudo bem? Um grande beijo pra todos vocês E até a nossa próxima aula Tchau! Tchau!